A Paz do Senhor Jesus Seja muito bem-vindo a mais uma edição do seu programa Abrindo a Bíblia Eu sou a pastora Daniela Gama, estou aqui substituindo a pastora Raquel Santos Ela que é a apresentadora titular deste programa abençoado E não pode estar aqui conosco hoje Mas nós vamos dar continuidade, vamos abrir a palavra do Senhor E eu tenho certeza que Deus vai falar com você de uma maneira poderosa Você está precisando ouvir o Senhor falar com você? Você precisa de uma mudança, de algo na sua vida? Você precisa de um milagre? Então eu quero te convidar a parar um pouquinho nesse momento Pegar a palavra de Deus se você estiver lá perto de você E nós vamos juntos abrir a Bíblia E você vai ver que Deus vai falar com você E se você der ouvidos à voz do Senhor Você vai ver que o sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida Bem, eu quero dizer que este programa Ele vai no oferecimento da nossa igreja A Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus no Amazonas A Vermelhinha, essa igreja abençoada Eu aproveito para mandar um grande abraço, um beijo aos nossos pastores Pastor Jonatas Câmara, pastor Ana Lúcia Câmara Ele que é o presidente da nossa igreja Pastor, nós lhe amamos Obrigada por todo o apoio, por todo o respaldo Que o Senhor dá a esse ministério Ministério Abrindo a Bíblia Todos os dias Levando aqui através da Boas Novas A palavra do Senhor Jesus O Abrindo a Bíblia vai também no oferecimento Da Faculdade Boas Novas, a faculdade mais top do Brasil E eu quero te incentivar a entrar em contato com a Faculdade Boas Novas Você que está aí parado há tanto tempo Talvez você precise aí se qualificar, crescer Buscar o conhecimento, isso é bíblico E você pode através da Faculdade Boas Novas Ser alguém melhor, ser um profissional melhor Ser um pastor melhor, ser uma pessoa melhor Na Faculdade Boas Novas tem aí vários cursos de graduação Cursos de pós-graduação Enfim, cursos de extensão Tem muita coisa que você pode fazer E está aí sendo uma pessoa mais preparada E mais qualificada para fazer a obra do Senhor E também profissionalmente falando O Abrindo a Bíblia também vai no oferecimento do IEBN Instituto de Educação Boas Novas Você que procura um lugar Que tenha um ensino de qualidade Que tenha professores de qualidade Professores com formação superior Professores com mestrado Professores doutorandos É isso mesmo No IEBN você vai encontrar Uma estrutura maravilhosa Um lugar que com certeza você e o seu filho Vão se sentir muito bem E o principal de tudo isso Além de tudo isso Um lugar onde os princípios da palavra de Deus São ensinados Então eu quero te convidar a fazer uma visita A entrar em contato com o IEBN E você sabe que essa instituição É uma instituição da nossa igreja Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus No Amazonas Então você pode Desde pequenininho Até o mestrado E futuramente no doutorado Estar estudando Nessa instituição E faz parte desse programa de educação Da nossa igreja Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus No Amazonas No programa de hoje Nós vamos falar sobre o tema Como agradar a Deus Agradar a Deus Traz pra gente milagres Desata na nossa vida O sobrenatural de Deus Se você precisa de um milagre Se você precisa de um sobrenatural Se você precisa de uma porta aberta Algo que você tem tentado Tem tentado Mas não tem conseguido fazer sozinho Eu quero dizer pra você Deus pode te ajudar Deus pode fazer um milagre Mas você precisa Você e eu precisamos Aprender como agradar a Deus Então eu quero que você fique aí Nessa expectativa Tá bom? Que Deus vai falar com você A gente vai pro intervalo agora Não mude de canal Não saia daí Se você tiver a sua Bíblia aí perto Pegue a palavra do Senhor Que nós vamos estudar Nós vamos abrir a Bíblia E Deus vai falar conosco, ok? Intervalo e eu volto já já Muito bem, já estamos de volta Com o seu programa Abrindo a Bíblia E eu quero dizer pra você Que o meu coração está cheio de expectativa Porque nós vamos abrir a palavra de Deus Talvez você esteja aí Não sei nem como é que você dormiu hoje Passou essa noite Talvez tenha passado a noite em claro Preocupado com tantas situações Pedindo pra Deus falar com você Pedindo talvez pra Deus enviar alguém Pra falar com você Mas eu quero te dizer Que a maior profecia A profecia que não falha É esta aqui É a palavra do Senhor E eu quero te dizer Que certamente Se você abrir o seu coração Se você tiver com os seus ouvidos atentos A palavra do Senhor Deus vai falar com você E se você obedecer Ao que a palavra de Deus ensina Querido, eu tenho certeza Que Deus vai te tirar desta situação Deus vai mudar o quadro Deus vai mudar a tua história E eu não preciso saber O que você está passando Porque a única coisa Que nós precisamos saber e crer É que Deus é um Deus poderoso Ele é vivo Ele é o mesmo ontem Hoje Ele será para sempre Ele continua curando Ele continua fazendo milagres Ele continua provendo Ele continua guardando Ele continua livrando Então abra o seu coração O tema do programa de hoje É como agradar a Deus Eu quero te convidar Para nós lermos Aqui no livro de Salmos Alguns versículos apenas Do Salmo 37 Se você tem a sua Bíblia aí em casa Procure De preferência Se não tiver Só tiver no celular Amém Mas se não É bom É essa daqui mesmo Essa daqui a gente grifa Essa daqui a gente A gente mexe A gente coloca aqui A data De momentos especiais Que Deus fala conosco Tá bom? Então Abra aí a palavra de Deus Nós vamos ler Cinco versículos apenas Diz assim Não te indignes Por causa dos malfeitores Nem tenhas inveja Dos que praticam A iniquidade Pois eles Dentro em breve Definharão Como a relva E murcharão Como a erva verde Aqui o Senhor Está falando Para mim Para você Assim Olha Para de ficar Te preocupando Com aqueles outros Que aparentemente Estão prosperando Estão fazendo mal Aqueles que não estão Em obediência A minha palavra Mas na aparência Parece que eles estão bem Parece que eles estão crescendo Parece que está tudo De vento em poupa A Bíblia está dizendo aqui Não te indignes Não fica murmurando Não fica te entristecendo Com o sucesso dos outros Amém? Porque De pessoas Que praticam a iniquidade Entendeu? Porque a Bíblia está dizendo aqui Que em breve Eles definharão Como a relva O ímpio Ele não Permanecerá Na congregação Dos justos Porque Deus é fiel E Deus é justiça Amém? Então Deixe o ímpio Na mão de Deus Para de se preocupar Com os outros Se preocupa Com a tua vida Com a tua situação E entrega essa situação Ao Senhor Porque olha só O que ele vai fazer Confia no Senhor E faz o bem Habita na terra E alimenta-te Da verdade Amém? Versículo 4 Agrada-te do Senhor E ele satisfará Os desejos Do teu coração É aqui que está o tema Da nossa mensagem de hoje Vou ler de novo Agrada-te do Senhor E ele satisfará Os desejos Do teu coração E o verso 5 Diz assim Entrega o teu caminho Ao Senhor Confia nele E o mais Ele fará Entrega o teu caminho Ao Senhor Acredita nele Confia nele Descansa nele Querido O resto ele vai fazer Aquilo que está fora Das tuas possibilidades Aquilo que está fora Da tua capacidade Deixa nas mãos de Deus Para de ficar te preocupando Como é que Deus vai fazer Isso é um problema dele Como é que ele vai fazer Deixa com ele Ele é o Deus do impossível Deus ele não está limitado A tua geografia Deus não está limitado As tuas possibilidades Deus não está limitado Ao teu sobrenome Ou a tua conta bancária Não A única coisa Que faz Limitar a mão de Deus O mover de Deus Na nossa vida É a nossa fé Aliás A ausência de fé É quando nós não acreditamos Ou quando nós estamos Em desobediência A palavra de Deus Amém Deus tem vitória Para você neste dia Deus tem o socorro Para você Neste dia Amém Como agradar a Deus O que que isso desata Na minha vida Como é que eu posso fazer isso Por que que eu tenho Que agradar a Deus Vamos falar sobre isso Vamos estudar um pouquinho A palavra Primeiro Por que que eu devo Agradar a Deus Primeiro lugar Porque está escrito Aqui na palavra Nós acabamos de ler Olha de novo aí Na tua Bíblia Versículo 4 Agrada-te Do Senhor Agrada-te Do Senhor A Bíblia está dizendo Se a Bíblia está dizendo Se eu acredito na Bíblia Se a Bíblia Se eu digo Que a Bíblia É a palavra de Deus Eu acredito nisso E ela é a minha bússola Então Eu tenho que fazer O que está aqui Amém Por que mais Que eu tenho que agradar a Deus Porque a Bíblia está dizendo aqui Agrada-te do Senhor A Bíblia não está dizendo assim Olha se der Olha se você quiser Se você tiver inspirado Se você acordou de bom humor hoje Agrada-te do Senhor Não A Bíblia está dizendo Agrada-te do Senhor Você está triste hoje Agrada-te do Senhor Você está chateado hoje Agrada-te do Senhor Você está passando pelo deserto Pela prova Pela dificuldade Agrada-te do Senhor Levanta a cabeça E agrada-te do Senhor Amém E nesse agrada-te do Senhor Tem duas situações Uma é Agradar ao Senhor Que é o que nós vamos falar Em seguida Como que nós fazemos Para agradar ao Senhor Mas tem também Uma palavra aqui Muito interessante Agradar-se De Uma coisa é O agradar ao Senhor E outra coisa é O agradar-me dele Sabe quando Quando você olha Você que é pai e mãe Quando nasce o seu bebê E você olha para aquela criança ali E você fica totalmente Enamorado dela Você fica totalmente Apaixonado por ela Aquele homenzão Chora Olha Se emociona Olha para aquele bebezinho Que é o seu filho E chora de alegria E chora de emoção E quando aquela criança sorri Você esquece os seus problemas Você A tristeza vai embora E você olha para aquela criança Assim com tanto amor Sabe por quê? Porque você está Se agradando Daquela criança Ou quando você está Apaixonado Pela sua esposa Pelo seu esposo Se lembra aí Como é que foi Aquele encontro Aquele olhar E você ficou quase Sem Conseguir respirar Naquele momento Ficou ali Como a gente diz Com os quatro pneus arriados E só de olhar Aquela pessoa Parece assim Que o teu mundo Ficava colorido já Não é? Por quê? Porque você estava Se agradando Daquela pessoa E essa palavra Ela traz também Essa conotação Nós devemos Nos agradar Do Senhor E se agradar Do Senhor É se enamorar Dele É estar apaixonado Por Ele É estar suspirando Pela presença De Deus É estar almejando Aquele momento Em que nós estaremos A sós com Ele Que nós estaremos ali Para render O nosso louvor A nossa adoração A Ele É o momento Que nós iremos ali Também abrir O nosso coração Para o Senhor E que nós vamos Ouvir a sua voz Sabe aquela expectativa De ouvir a voz de Deus De ouvir o que Ele tem Para nos ensinar Isso é agradar-se Do Senhor Amém? Que o Espírito Santo De Deus Possa confirmar Essa palavra No seu coração E que Se você ainda não tinha Pensado nisso A partir de hoje Você possa Ficar aí com esse negócio Martelando na tua cabeça Senhor eu quero Agradar-me De Ti Agradar-me De Ti Sentir prazer Em estar na tua presença Sentir saudade Da presença De Deus Sentir saudade Da palavra Do Senhor Amém? E por último Que eu coloquei aqui Por que eu devo Agradar a Deus Porque Deus é maior Deus é maior Do que eu E do que você Se está escrito Na palavra A Bíblia diz Em Isaías 55 8 Porque os meus pensamentos Não são os pensamentos De vocês Nem os seus caminhos Os meus caminhos Diz o Senhor Ele é maior E a palavra dele Está dizendo Agrada-te Do Senhor Pastor E como é que eu posso Agradar Ao Senhor Como é que eu faço isso Quais as formas Quando a gente se casa A gente procura estudar O nosso cônjuge E as mulheres Estudam aí seus esposos Os esposos Estudam as mulheres De como é agradado O que eu tenho que fazer Que essa pessoa Vai ficar feliz O que eu tenho que fazer Para que essa pessoa Acredite realmente Que eu amo Que ela é importante Para mim Que ela é especial Para mim Com Deus da mesma forma Às vezes a gente Canta tanto Canta E fala Às vezes Palavras tão vazias Tão bonitas Mas ao mesmo tempo Tão vazias Porque No nosso dia a dia A gente não está fazendo Nada daquilo A gente Diz a dizer Senhor eu te amo Tu és O meu bem Mais precioso E a gente Às vezes Está nem aí Para o Senhor Lembra de Deus Lembra da palavra Só quando vai para o culto Só no domingo E às vezes Ainda chega depois Da metade do culto Isso é amar o Senhor? Não, né? Mas vamos lá É lógico que O tema Ele é inesgotável Mas Eu escolhi aqui Alguns pontos Que a gente Que a gente pode Fazer Que a gente pode Praticar Para agradar O nosso Deus E o primeiro ponto É ter fé O que é ter fé? É acreditar Você está vendo Deus? Você já viu A Deus? Eu nunca vi A Deus Mas Nós acreditamos Que ele existe Nós sentimos Deus Nós acreditamos No que diz a palavra Amém? Você acredita nisso? Então Nós precisamos Ter fé E fé É acreditar Com todas as nossas forças Em algo que nós não estamos vendo A Bíblia diz lá em Hebreus No capítulo 11 Versículo 6 Ora Sem fé É impossível Agradar a Deus Querido Sem fé É impossível Você ser perdoado Sem fé É impossível Deus escreveu o teu nome No livro da vida Sem fé É impossível A salvação Sem fé É impossível A justificação Sem fé É impossível Deus operar o milagre Tem Um certo texto na Bíblia Nos Evangelhos Que diz que A gente vê Os Evangelhos falam A respeito de Jesus E onde Jesus ia Era aquele monte De gente atrás Era gente sendo curado Gente sendo liberto Eram milagres acontecendo Mas teve uma cidade Jesus foi E a Bíblia diz Que ali ele não pôde Operar muitos milagres Sabe por quê? Não foi porque O poder dele Tinha diminuído Não foi porque Jesus estava Provavelmente cansado Estava indisposto Não Jesus estava disposto E queria abençoar Aquele lugar Aquelas pessoas Afinal de contas Ele foi ali com um propósito E esse era o propósito dele Mas sabe por que Que não houve milagre? Porque não havia fé E quando não há fé É porque há incredulidade E Deus Não opera Onde há incredulidade Sem fé É impossível É impossível Agradar a Deus Sabe querido Eu não sei se você está orando Por algo E você ora E você acaba de orar Vai conversar com alguém E você mesmo diz assim Não olha Essa situação realmente Não tem jeito mais não Se você fala uma coisa dessa Você está anulando O teu milagre Você volta lá Pro rabo da fila Então querido Desperta Desperta Abre o teu entendimento Fica atento Fica alerta Se você quer uma coisa Saiba que Deus Ele pode todas as coisas Pra Deus Todas as coisas são possíveis Quem tem fé Move o braço de Deus O poder de Deus é ilimitado Ele ressuscita mortos Ele muda a situação Ele transforma um coração de pedra Num coração de carne Ele transforma as pessoas Deus é o único que tem capaz Que é capaz de fazer isso Então Encha o seu coração de fé Pastor e como é que eu faço isso? Leia a palavra Leia a palavra Sabe o que gera fé em nós? É a palavra de Deus Só que Muitos de nós Muitos cristãos Ao invés de estar enchendo o seu coração Com a palavra de Deus Estão enchendo o seu coração De outras coisas Estão alimentando a sua alma Com outras coisas Tipo o que, pastora? Tipo coisas do mundo Tipo coisas que não edificam Tipo programações Indecentes Tipo coisas impuras Que vão incutindo na cabeça Das pessoas Princípios Que não são de Deus E aí essas coisas vão passando A se tornar tão Tão naturais Ah não, mas é assim mesmo Fulano traiu a fulana Não, mas é normal Ixi menina Isso sempre acontece Não Isso pra gente tem que ser algo Algo Sabe Inconcebível Por quê? Porque a Bíblia diz que não é pra fazer Que não é pra acontecer Amém? Então abra o seu coração pra isso Segunda coisa que eu posso fazer A primeira é Ter fé Acreditar E crente Tem que ser crente mesmo Crente não só na palavra Mas crente no viver Crente no dia a dia Talvez o Senhor está aí Com a tua bênção na mão E ainda não entregou Porque você está incrédulo Você está incrédulo Se arrependa E chame a existência A fé Peça a porção dobrada de fé Que você vai ver O sobrenatural de Deus acontecer A Bíblia diz Se creres Verás a glória de Deus Você quer ver a glória de Deus Na sua vida? Você quer ver a glória de Deus Nessa situação? Deus continua sendo Todo poderoso E Ele pode fazer Então coloca a tua fé em ação Acredite Acredite Amém? A segunda coisa Que nós podemos fazer Para agradar a Deus É Ser obediente Se eu não obedeço Querido Não tem como Deus Me abençoar Porque Deus Ele fala uma coisa Tudo que Deus fala Toda promessa Ela vem antecedida Por uma condicional Olha meu filho Vou fazer isso e isso Na tua vida Se você fizer isso e isso Por quê? Porque Deus não é injusto Como é que Deus Vai te abençoar Se você está fazendo Tudo o contrário Do que Ele está te orientando Do que Ele está mandando você fazer Né? Quantas vezes As pessoas Fazem as coisas Da sua cabeça Do jeito que bem entendem Lá na frente Se quebra Toda Ai Senhor Mas por quê? Porque você não obedeceu Porque você não buscou Na palavra Orientação Para aquilo Você sabia que na palavra De Deus Existe orientação Para tudo É Ensinamento Para tudo Quer aprender Ser um bom esposo Quer? Então leia a palavra Quer aprender Ser uma boa esposa Segundo o coração De Deus E não segundo O que as tuas vizinhas Falam E não segundo O que muitas vezes As celebridades Agem Né? O mundo faz Porque o mundo já age No maligno querido Nós estamos em Cristo Amém? Você está em Cristo Então A tua bússola A tua regra de fé É essa aqui A palavra de Deus Quer ser uma mãe melhor Quer ser um pai melhor Quer ser um profissional Bem sucedido Você está aí na sua empresa Não consegue uma promoção Está aí há anos e anos E você que ainda está empregado Ainda está na bênção Né? Porque tem muitos Que nem empregados estão mais Quer prosperar Quer ser valorizado Veja na palavra Como tem que ser O seu procedimento Quer prosperar Vê o que a palavra de Deus Está falando E obedece Obedece Essa instrução Olha só os versículos Que nós temos aqui Falando de obediência João capítulo 14 Versículo 15 Diz assim a palavra do Senhor Se vocês me amam Obedecerão Os meus mandamentos Quando eu não obedeço Ao Senhor Eu estou Dizendo pra ele Com a minha atitude Senhor Eu não te amo E é interessante A gente chega Na igreja Senhor Te amo Meu Deus E aí passa a semana Todinha desobedecendo Fazendo o que Deus Não quer que faça Algo a se pensar Né? Algo a se pensar E algo a se tomar Uma atitude Uma decisão De uma mudança Hoje Hoje Porque Deus quer te abençoar Hoje Querido Amém? Lucas capítulo 6 Versículo 46 Diz assim Por que que vocês me chamam Senhor, Senhor E não fazem o que eu digo? Isso aqui é um confronto Né? A gente Não, Senhor O meu Deus A gente chama Deus de Senhor E a gente não quer obedecer O que Ele fala Né? Às vezes Deus pede Uma coisa da gente A gente fala A gente fala com as nossas atitudes Né? Senhor, eu vou pensar Peraí que eu vou ver Se eu vou fazer o que tu queres Não Muitas vezes contestando Muitas vezes reclamando Muitas vezes sendo Filho birrento Que não faço Senhor, mas eu não vou fazer E aí, querido Você só tem a perder Se Deus é o teu Senhor Se Ele é o nosso Senhor Nós temos que obedecê-lo E quantas vezes A gente se engana E quer Senhor, tu tens que fazer isso Não, o Senhor Não tem que fazer nada não Nós é que temos que fazer A nossa parte Porque Ele é o Senhor E nós somos os servos Ele é o Pai E nós somos os filhos E nós devemos obediência Ao nosso Pai Devemos obediência Ao nosso Pai Ele é o Mestre Nós somos os discípulos Ele é maior Nós somos pequenos Ele é o Criador Nós somos a criatura Nós somos a criação Obedeça ao Senhor, querido Renda-se a voz dele Eu tenho certeza Que o Espírito Santo de Deus Tem falado com você Se Ele parou de falar É porque você Já deve ter endurecido O teu coração Tantas vezes Para Ele E Deus Ele é um Deus educado Ele vai lá, né Se a gente diz que Ele é o nosso Pai Aceitamos a Jesus Nosso nome foi escrito No livro da vida E aí O Senhor fala A gente não obedece Ele vai lá e fala de novo A gente não obedece E se isso se torna Uma constante Aí Deus não tem como Agir na nossa vida E o Espírito Santo de Deus Se afasta Mas eu quero te dizer Que se isso aconteceu com você Querido Você pode Atrair novamente A voz de Deus Atrair novamente A presença do Senhor Se arrepender E passar a ouvir Dar ouvidos E a obedecer A palavra de Deus Amém? Quero terminar esse bloco Falando somente De mais um Um versículo Porque nisto Consiste o amor de Deus Em obedecer Aos seus mandamentos E os seus mandamentos Não são pesados 1 João Capítulo 5 Versículo 3 Amém? Guarde essa palavra No seu coração No próximo bloco A gente vai falar Um pouco mais De como nós devemos Agradar a Deus E vamos Descobrir também O que que acontece Na nossa vida Quando nós agradamos Ao Senhor Amém? Nós vamos agora Para um breve intervalo Volto já já Continuando nesse tema Como agradar a Deus Não saia daí Deus ainda tem muito mais Para falar comigo E com você De volta O programa Abrindo a Bíblia O tema de hoje é Como agradar a Deus E nós falamos No bloco anterior Duas situações A primeira Que nós devemos Acreditar ao Senhor Nós devemos Ter fé nele E a segunda Que nós devemos Obedecê-lo Amém? O terceiro ponto aqui Do que nós Podemos fazer Para agradar ao Senhor É ser agradecidos Sabe? Às vezes a gente Se foca tanto Naquilo que a gente Está precisando hoje Naquele Naquela necessidade Naquela situação E a gente Esquece o passado A gente esquece Do tanto que Deus já fez Aí talvez você diga assim Mas pastora Deus não fez muita coisa Não por mim Mas eu quero Eu quero te perguntar Uma coisa Você está vivo? Diz pra mim É isso Você está vivo Está vivo, né? Está respirando? Você está enxergando? Está ouvindo esse programa? Então, querido Só daí Você tem muito Agradecer ao Senhor Porque é maravilhoso Poder viver É maravilhoso Poder respirar Sem o auxílio De um aparelho É maravilhoso Poder enxergar As coisas É maravilhoso Poder ouvir É maravilhoso Poder falar É maravilhoso Poder andar Então Se você tem tudo isso E você Seu nome está escrito No livro da vida Gente, isso daí É o maior milagre É a maior bênção Que Deus poderia nos dar O Senhor perdoou Teus pecados Perdoou Escreveu o teu nome No livro da vida Então Só aí você já tem Motivo de sobra Pra Se alegrar E ter um coração Agradecido Ah, mas Deus Dado me deu Meu carro Deus Dado me deu Minha casa Querido Deus já fez O principal Na tua vida E das outras coisas Vai fazer À medida Que você também Fizer a sua parte Se tornar um filho Obediente Seja agradecido Ao Senhor Olha o teu redor Querido Você está morando Embaixo da ponte Você tem um teto Aí debaixo da sua cabeça Ah, pastor É alugado Mas tem Se você está aí Se você tem Como se locomover Se você já comeu Ou já comeu alguma coisa Hoje, crente Já Então glorifica Deus Seja agradecido Para de olhar Só pro que ainda Não veio Você tomou café Hoje Pastora Mas não sei O que vai ter Pro almoço Não tem nada Mas você já tomou café Se você tomou café Agradeça Agradeça Porque com certeza Muita gente ainda não fez isso Amém A Bíblia diz assim Olha Dêem graças Em todas as circunstâncias Pois esta é a vontade de Deus Para vocês Em Cristo Jesus Isso está escrito Em 1 Tessalonicenses No capítulo 5 Versículo 18 Dêem graça Em todas as circunstâncias Você está enfermo aí Querido Está na cama Está com zica Agradeça a Deus Agradeça a Deus Por que, pastor? Porque a Bíblia diz Que tudo contribui Para o bem daqueles Que amam a Deus Você ama a Deus? Então essa luta Que você está passando Deus está permitindo Para fazer de você Ser uma pessoa melhor Sabia disso? Para fazer de você Um ser humano melhor Um filho melhor Um esposo Uma esposa melhor Um profissional melhor Está na luta No teu trabalho Então te esperta, querido Te esperta Te levanta Seja melhor Seja mais pontual Seja mais competente Seja mais criativo Faça as coisas com alegria Amém? Com isso você vai atrair A bênção do eterno Sobre a sua vida É o poder da gratidão Já preguei sobre isso aqui Uma vez Olha aqui O salmista diz Bendize ao Senhor A minha alma E não esqueça De nenhum dos seus benefícios Em outras palavras Minha alma Ele estava conversando Com a alma dele Minha alma te alegra Tira essa tristeza Do teu coração Não te esquece De nenhuma Das bênçãos do Senhor Quantas vezes O Senhor já te curou Quantas vezes Ele já te livrou Quantas vezes Ele já te respondeu Quantas vezes Ele já fez milagre Na tua vida, querido Quantas pessoas maravilhosas O Senhor colocou Na tua vida Na tua família Teus irmãos Teus irmãos em Cristo Teu pastor Teus líderes Que oram Que intercedem por você Seja grato por tudo Em vez de ficar procurando defeito Porque o mal de ser humano é esse Ele fica caçando o problema Passa a buscar e a procurar Aquilo que é bom A Bíblia diz assim Eu quero trazer à memória Aquilo que me dá esperança Esforça Começa a pensar Senhor O que me traz esperança Começa a pensar Em todas as vezes Que o Senhor te abençoou Em todas as vezes Que Ele atendeu A tua oração Amém Isso é bíblico E isso agrada ao Senhor Isso agrada eu e você Não agrada Alguém chegar contigo E lembrar Daquela vez que você ajudou Daquela vez que você emprestou um dinheiro Daquela vez que você presenteou Daquela vez que você emprestou o seu ouvido Para ouvir alguém É tão bom Poxa fulano Quero te agradecer Porque daquela vez Tu me ajudou É tão bom Isso é maravilhoso Né? Deus é assim também Deus gosta Quando nós Somos gratos E a gratidão Ela abre a porta Para o segundo Milagre Deus nos abençoa Quando nós Voltamos com Ele Para agradecer E reconhecer Que foi Ele Que fez aquilo Ele abre a porta Do segundo Milagre Amém Deem graças Ao Senhor Porque Ele é bom O Seu amor Dura para sempre Salmo 136 Versículo 1 Olha só o que diz aqui também Colossenses 3 15 Que a paz de Cristo Seja o juiz Em seu coração Visto que vocês Foram chamados Para viver em paz Como membros De um só corpo E o versículo termina Dizendo assim E sejam agradecidos Seja grato Seja grato A Deus Seja grato As pessoas Ei querido Seja grato Aos seus pais Agradeça a sua mãe Foi ela que lhe gerou Agradeça ao seu pai Se não fosse por eles Você não estaria aí Amém? Agradeça a eles Agradeça o teu chefe Que te colocou aí Em vez de ficar só falando Mal dele Mal dele E tal Querendo boicotar Para com isso Irmão Agradece Agradece Quando você faz isso Você está agradando Ao Senhor Amém? E a última coisa Que eu elenquei aqui Foram quatro pontos Apenas De coisas Que nós podemos fazer Para agradar O nosso pai A última coisa Que eu coloquei aqui Foi ser fiel A fidelidade Querido Agrada ao Senhor A fidelidade Da mesma forma Como a fidelidade Conjugal Agrada aos cônjuges Você esposa Que tem um marido Fiel Não é bom isso? Gente Isso é maravilhoso Isso aí Se ele ronca Ou se ele tem Outros defeitos Aí é de menos Ter um marido Fiel Hoje É uma preciosidade Ter uma esposa Fiel Hoje É uma preciosidade Não é? E Deus A Bíblia diz que nós somos a noiva de Cristo E como noiva Nós temos um compromisso Nós temos uma aliança com o Senhor Nós estamos aqui Mas estamos de passagem Não é? Nós sabemos para onde vamos Nós vamos Cear com ele Nós vamos Para as bodas do Cordeiro E nós somos essa noiva Como é que está a tua fidelidade ao teu noivo? Como é que está a nossa fidelidade? A Bíblia diz bem assim Apocalipse capítulo 2 versículo 10 A parte B do versículo Seja fiel até a morte E dar-te-ei a coroa da vida Ser fiel até a morte, irmão Eu não sei quantos anos de crente você tem Não é? E aí talvez hoje você esteja aí Aquele crente resmungão Aquele crente tristonho Aquele crente que vive do passado Porque no passado você cantava No passado você pregava No passado você era ativo E agora você está parado Resmungando Falando mal dos outros E sendo infiel ao Senhor Seja fiel Seja fiel Pastor, eu estou cansado O Senhor renova as tuas forças O Senhor renova a tua vida O Senhor tira o teu cansaço A Bíblia diz lá em Isaías Que ele vai renovar as nossas forças Nós vamos correr Não vamos nos cansar Conte com a fidelidade de Deus E seja fiel também ao Senhor A Bíblia diz assim Portanto, meus amados irmãos Sede firmes e constantes Sempre abundantes na obra do Senhor Sabendo que o vosso trabalho Não é vão no Senhor 1 Coríntios capítulo 15 Versículo 58 Querido, seja fiel ao seu chamado Quando o Senhor te chamou Te libertou Te perdoou Ele te deu uma tarefa para fazer Não sei se você sabe Mas te deu A Bíblia diz O Senhor diz assim Fazei discípulos Ide por todo mundo Fazei discípulos De todas as nações Batizando em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Pastora, mas isso é para mim É É, é para você É para todos nós Isso aqui não é uma função Só para pastores, não Isso aí é para você É para todos Que aceitaram a Jesus como salvador Para todos aqueles que creem Na palavra de Deus Vá por todo mundo Ah, pastor, não tenho dinheiro Para comprar passagem É, mas todo mundo está incluso Aí dentro da tua casa Todo mundo está incluso Lá na tua parentela Ali na tua faculdade Tu não precisa nem pregar Na faculdade inteira, não Se você fizer isso Para aquele teu colega De aula Que estuda do teu lado Ou do teu lado aqui Ou desse outro Ou na frente ou atrás Você já está fazendo o id Querido Você pode fazer o id Com aquela pessoa Que senta do teu lado Ali no ônibus Sabia disso? Que você pode fazer Você pode fazer o id Lá com o teu vizinho Não pode acontecer nada Que entrega a célula Entrega o cargo Fica dando trabalho Para o líder Dando trabalho Para o pastor Em nome de Jesus Seja fiel ao Senhor Acima de todas as coisas E seja fiel também A sua liderança Seja fiel ao seu cônjuge Seja fiel ao seu pastor Seja fiel ao seu chefe Ele escolheu dar a vaga Para você Ah, mas foi Deus Sim, mas Deus usou Foi Ele Então seja grato Seja fiel Amém? Seja fiel E olha aqui Firmes e constantes E sempre abundantes Na obra do Senhor Sabendo que o nosso trabalho Não será em vão O teu trabalho Não vai ser em vão Não Irmão, levanta Deus quer contar contigo Querido Deus tem um propósito Na tua vida Te levanta Sai dessa situação Amém? E eu quero falar também Sobre algo muito Especial Muito importante Aqui no programa Abrindo a Bíblia E em todos os programas Da casa Aqui na Boas Novas Em qualquer lugar Que se pregue o Evangelho E que se abre oportunidades Para as pessoas ligarem Fazendo pedido de oração A gente percebe Duas grandes situações Uma é família Muita gente com problema Na família Mas eu quero falar Desse outro ponto Que é a questão financeira No Brasil No nosso país E em outros países Também Só se fala de crise Só se fala de desemprego Só se fala de situação ruim E as expectativas São que as coisas Vão piorar ainda mais Só que Quando nós somos fiéis Ao Senhor Essa crise Não chegará Na tua vida Pelo contrário A abundância Do Senhor Vai chegar Na tua casa Mas o que você Precisa fazer Para isso Agradar ao Senhor Ser fiel ao Senhor E aqui eu quero falar De um ponto Importantíssimo Gênesis capítulo 4 Versículos 4 e 5 Eu queria que você Prestasse atenção Nessa palavra Você está em crise Está desempregado Está endividado Tua situação financeira Está ruim Agora eu quero falar De finanças E finanças Eu estou falando Também de espiritualidade Porque isso aí Afeta a tua espiritualidade Afeta o teu casamento Afeta tudo A Bíblia diz bem assim Abel por sua vez Trouxe as partes gordas Das primeiras crias Do seu rebanho O Senhor aceitou Com agrado Abel E a sua oferta Mas não aceitou Caim e sua oferta Por isso Caim se enfureceu E o seu rosto Se transformou Aqui conta a história De dois irmãos Dois irmãos Que decidiram Levar uma oferta Ao Senhor E a Bíblia diz Que ambos Tomaram a mesma decisão De ofertar ao Senhor E ofertar Uma coisa que agrada a Deus É presentear a Deus É honrar a Deus Só que Eles fizeram Tomaram atitudes Diferentes Caim A Bíblia diz Que Nos fins do tempo Nos fins dos tempos Ele foi lá E pegou Ele era agricultor Ele trabalhava Com plantações Foi lá Nos fins dos tempos Pegou alguma coisa ali E levou lá Para o Senhor E aí veio Abel Pegou Das primícias Do seu gado Abel Trabalhava com gado Pegou Daquilo que foi Primeiro Pegou A melhor ovelha A mais bonita A mais gorda E ele Ofertou ao Senhor E a Bíblia diz Que o Senhor Aceitou E se agradou Da oferta De quem? Se agradou De Abel E da sua oferta Porém De Caim E da sua oferta Deus não gostou Deus não Se agradou E aí eu te pergunto Querido Você está aí O tempo todo Pedindo, pedindo Nós somos assim mesmo Ele é pai E a gente pede mesmo Mas E o retorno E aquilo que eu posso dar Ao meu Senhor Dá porque ele precisa? Não Dá porque ele merece Deus precisa Da tua oferta Da minha oferta? Não Deus não precisa Deus merece A nossa oferta Porque a nossa oferta Ela traduz Para Deus O nosso amor A nossa gratidão E a nossa honra Por ele E aí eu te pergunto Como é que tem sido A tua oferta? Tu lembra uma vez Ou outra De ofertar? Tu oferta Por constrangimento Não, vou ter que Botar a mão no bolso Aqui e dar alguma coisa Porque o irmão do lado Está dando oferta E eu não estou dando Né? Ou você oferta Puxa vida Vou ter que dar esse dinheiro aqui E agora E o pão de amanhã Que eu tenho que comprar Né? Como é que você está Ofertando Ao Senhor? Pega aquela nota rasgada Aquela moedinha Aquela situação Um michuruca ali Foi assim que Caim fez A Bíblia diz que Nos fins dos tempos Ou seja Depois que ele já tinha Comido do bom e do melhor Não sei se ele vendeu Se ele repartiu Lá no fim Já da colheita Quando já estava assim Só o restinho Só o resto Você sabe como é resto De final de feira Né? Tá aí pronto Final de feira Né? Que aquele peixe Já está assim Meio amassado Aquelas folhas Né? Aquele xero verde Que é uma coisa assim Bem regional aqui O cheiro verde já está murcho A alface está murcha Ninguém quer mais Aí ele foi lá E pegou uma coisa E ofereceu ao Senhor Qualquer coisa Eu pergunto pra você Quando você ganha um presente Você fica feliz Quando alguém te dá Qualquer coisa? Sabe aquela coisa Que às vezes você ganha E você acha até Que é uma coisa usada É uma coisa qualquer Que te deram Só pra dizer que te deram Você fica feliz Alegre Não, né? Com certeza não Deus também não fica feliz Quando a gente faz Qualquer coisa De qualquer jeito Pega aquela pior nota Aquela que está rasgada Aquela Ah não, essa daqui Eu acho que nem vai passar Eu vou dar pro Senhor Vai lá E dá o pior Abre a carteira Tem uma de 100 Uma de 10 Uma de 5 Uma de 2 Você vai lá Na de 2 A tua oferta a Deus A minha oferta a Deus Demonstra O nosso amor por Ele A nossa honra A Ele Quer agradar a Deus Faça o melhor Para o Senhor Faça com alegria A Bíblia diz Que Deus ama Quem dá Com alegria A Bíblia diz Em 2 Coríntios No capítulo 9 Versículo 7 Preste atenção Nessa palavra Querido Cada um Dê conforme Determinou No seu coração Deus aqui Ele não está Preocupado Com a quantidade Mas Quando Deus Ele pede algo De nós Ele fala Qual é o valor Interessante Ele fala E as vezes A gente fica Uma briga feroz Deus as vezes Diz assim Me dá isso Mas Senhor Não serve isso Não serve aquilo Para de ficar argumentando Se Deus mandou Sabe porque Ele falou Porque Ele quer Desatar na tua vida Uma bênção Daquele tamanho Maior do que aquilo E as vezes Você não deixa Deus te abençoar Querido Sabe Quando Deus te pede Para fazer alguma coisa Ou de oferta Ou quando Deus diz assim Olha vai lá E abençoa o teu irmão E aí você vai Com aquela pena De gastar Irmão Em nome de Jesus Seja liberto Deixa Deus usar A tua vida Porque Deus Não manda a gente Fazer nada Para Ele Que Ele não nos recompense Depois Seja esperto Aprende a semear Aprende a ouvir A voz de Deus Aprende a agradar Ao Senhor Amém Cada um Dê Conforme Determinou em seu coração Não com pesar Ou por obrigação Mas porque Deus ama Quem dá com alegria Muita coisa Eu poderia falar ainda E nós vamos ter Outras oportunidades A gente vai falar Mais a respeito De dízimos e ofertas Sabe por que Que a gente vai falar Porque o Senhor Não quer Que a crise Atinga O seu povo Porque o Senhor Mesmo na crise Quer te prosperar Quer fazer a tua vida Desatar Sabe Quando a dos outros Quando a do ímpio Vai de mal a pior Deus quer que a nossa vida Vá de melhor A melhor De glória Em glória É o que o Senhor Fala na sua palavra Você quer isso Para você Seja fiel ao Senhor Nos seus dízimos Nas suas ofertas Você que sabe o que é isso E não tem sido fiel ao Senhor Se arrependa Se arrependa Se converta Olha a Bíblia diz aqui Em Lamentações 340 Esquadrinhemos os nossos caminhos E provêmo-los E voltemos para o Senhor Se volte para o Senhor Nesse momento Querido A Bíblia diz Segunda crônica 714 Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar a minha face E se converter Dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Você quer ser sarado Na sua família? Você quer ser sarado No seu corpo físico? Você quer ser sarado Na sua vida espiritual Que anda aí Cambaleando? Você quer ser sarado Nas suas finanças? Faça o que a Bíblia está dizendo Se humilhe Ore Busque a face do Senhor Converta-se Dos seus maus caminhos Que o Senhor Vai fazer o que? Sabe por você? Ele vai ouvir A tua oração Ele vai perdoar Os seus pecados E ele vai sarar A tua terra Ele vai sarar Aquilo que está Precisando Na tua vida Amém querido? E finalizando O tempo passa correndo O que desata O que desata na minha vida Quando eu Agrado ao Senhor? A Bíblia diz Agrada-te do Senhor E ele Satisfará O desejo Do teu coração Qual é o desejo Do teu coração Querido? Qual é o anseio Da tua alma Hoje? O que é que você Precisa? O que é que você deseja? O que é que você sonha? Que pra você É impossível fazer Eu quero dizer pra você Que Deus pode Agrada-te do Senhor E ele vai satisfazer O desejo Do teu coração Olhe para o Senhor Obedeça ao Senhor E ele mais Fará Por você Amém? Essa palavra Enche o teu coração De fé Te abençoe E que você Futuramente Em breve Esteja ligando Aqui pro programa Testemunhando Daquilo que o Senhor Está fazendo Na tua vida Ok? A gente vai correr Agora pro intervalo No próximo bloco Nós estaremos orando Por você Pelos pedidos de oração E ainda dá tempo De você ligar E participar Tá bom? Intervalo Eu volto já 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 estamos no último bloco Do programa E nós vamos nesse bloco Ler a sua participação O seu pedido de oração E vamos orar ao Senhor Em concordância Amém? Para que o Senhor Nos ouça E nos atenda Atenda a seu pedido A Vilma Seabra Do Japinha De Manaus Pede oração Por sua filha Que precisa fazer um exame E não está conseguindo Vilma Creia Creia Libera uma palavra De vitória Que o Deus Deus é poderoso Valdemar de Manaus Pede oração Por porta de emprego Querido Seja fiel ao Senhor Seja fiel ao Senhor Ele vai abrir as portas Vai abrir portas De excelência Para você Mas seja fiel Nos seus dízimos Nas suas ofertas Honre ao Senhor Com as suas primícias Com aquilo que é primeiro Com aquilo que é o melhor Faça propósitos com o Senhor E você vai ver O que Deus vai fazer Na sua vida Viu querido Ângela Dutra Do Rio de Janeiro De Búzios Pede oração Pela libertação De Beatriz Que tem 16 anos Amém Ângela Eu não sei se a Beatriz É sua filha Se ela for Existe uma promessa Para a tua casa A Bíblia diz Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Crê no Senhor Jesus E serás salvos Tu e a tua casa Amém querida Se ela é tua filha Ela está debaixo Dessa cobertura A Bíblia diz Que os nossos filhos Não serão para perturbação Mas os nossos filhos São semente bendita Do Senhor Então Leia a palavra E libere A palavra de Deus Na vida dela Mesmo que ela não seja Sua filha Se está pedindo oração Por ela Deus pode libertar Transformar a vida Desta jovem Abençoá-la E usá-la Para fazer a diferença Nessa nação Amém A Márcia Rodrigues Aqui de Manaus Também pede Por porta de emprego Para os seus netos Edgar e Rayane E pede também Por libertação Amém Maria Deus pode fazer isso Rita Rodrigues Aqui de Manaus Agradece a Deus Os 21 dias de Pentecoste Na 4ª Congregação Do Pastor Cavalcante Da Pastora Sueli Foi uma benção Glória a Deus Que maravilha Que você participou Não é? Que bom Maria Aparecida De Campo Grande Rio de Janeiro Pede oração Pela vida espiritual E financeira Querida Vida espiritual E financeira Quer ser desatada Quer ter vitória Leia a palavra De Deus E obedeça A palavra de Deus Agrada-te do Senhor Né? Agrada a Ele E o mais Ele fará Amém? A Cássia aqui Do Coralho Em Manaus Pede oração Por sua família Vida financeira Libertação Cura Cura Salvação Pode emprego Que é a benção completa Né? Leia a palavra Tome posse Da palavra Amém? Tudo o que você precisa Tudo o que você deseja Está na palavra Já está liberado Jesus já conquistou Na cruz Nós só temos que aprender A tomar posse Neide Feitosa De Flores Aqui de Manaus Pede oração Para a reconstrução Do casamento E vida profissional Querido Deus Ele transforma Água em vinho Ele começou Os milagres Dele Jesus começou Operando o milagre Num casamento E Ele pode fazer Isso na sua vida Mas leia a palavra Busque instrução Querida Porque Deus quer usar Você como uma mulher Sábia Amém? Bianca Ribeiro Aqui de Manaus Também pede oração Pelo casamento Que Deus venha Abençoar Amém Querida Deus vai abençoar Mas faça a sua parte Amém? E a Luciene Aqui de Manaus Bairro de Flores Pede oração Por sabedoria E capacitação Do Espírito Santo Para agradar a Deus Quero agradar a Deus Querida Em nome de Jesus Leia na palavra Aquilo que você aprender Coloque em prática Pai Em nome de Jesus Nesse momento Nós nos unimos Em oração Pai Nós queremos te dizer Que nós cremos Que o Senhor Pode todas as coisas Mas eu quero te pedir Deus Em primeiro lugar Que o Senhor Realmente nos ajude E nos dê forças Para agradarmos a Ti Para obedecermos A Tua palavra Porque eu sei Deus Que o mais O Senhor Vai fazer Nas nossas vidas Em nome de Jesus Senhor te abençoe Poderosamente Obrigada pela sua companhia E até a próxima oportunidade Se Deus quiser E até a próxima oportunidade 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 E até a próxima oportunidade